Nesta reunião do dia 25, após a reunião feito o comunicado à igreja da renúncia do pastor, houve fatos novos, aconteceu novos fatos que levou ao presidente em exercício, convocar novamente a reunião com a diretoria e mesa diretora. E no parágrafo terceiro diz, a disciplina ou exclusão é sanção usada pela igreja como meio de afastar da comunhão qualquer membro, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista ou pastor, cujo comportamento seja similar aos descritos no artigo 8, ou que pratique qualquer outro ato incompatível com o decoro bíblico. Diante disto aqui, a diretoria e a mesa diretora da convenção disciplinou o pastor Daniel Nunes da Silva. Portanto, ele está disciplinado. Todavia, ele me pediu, quer fazer um pedido de perdão, de confissão e perdão à igreja. Ele está aqui e perdão não se nega, perdão se dá. Então, eu quero convidar para... Está vindo, arruma o microfone aqui para o pastor e ele estará fazendo a sua justificativa e o seu pedido de perdão. Saúdo... Saúdo...